Meu namorado estava agindo de forma estranha, então pensei que ele estava me traindo, anos depois, descobri a verdade. Eu, com 24 anos, e Aron, com 28 anos, estávamos juntos há dois anos quando tudo desmoronou. Tudo começou quando estávamos planejando uma viagem. Queríamos ir para a Suíça juntos, porque eu finalmente queria escalar os Uggspits. Éramos escaladores apaixonados, nós até nos conhecemos em uma viagem de escalada. Assim que reservamos um avião, Aron ficou em casa cada vez menos. Então, ele começou a esconder o telefone constantemente, mal falava mais sobre o dia dele e frequentemente pulava da cama à noite para atender telefonemas que não podia fazer ao meu lado. Eu ficava mais desconfiada a cada dia, mas não ousava perguntar a ele. Finalmente, perguntei ao melhor amigo dele se ele sabia o que estava acontecendo com Aron e expliquei a situação para ele. Seu amigo estava ficando mais pálido e visivelmente nervoso. Naquele momento, concluí que Aron estava me traindo e que seu amigo sabia. Mal essa realização se acomodou em minha cabeça, fui de volta para casa, furiosa. Aron estava em pé junto à churrasqueira e não entendia toda a situação a princípio, mas quando comecei a empacotar minhas coisas e liguei para o meu irmão para me buscar, ele percebeu que algo estava errado e tentou me impedir de sair. Eu estava tão zangada que nem contei a ele o motivo de estar indo embora. Eu nem consegui olhar para ele. Não demorou muito para o meu irmão chegar em nossa casa, e sem dizer mais uma palavra, entrei no carro. Fiquei com o meu irmão por alguns dias e bloquei todos da família em relação a Aron. Não sou fã de vingança e coisas mesquinhas, eu queria descobrir como terminar tudo de forma rápida e indolor. Após uma semana, meu irmão veio com uma carta de Aron. Rasguei ela sem ler. Quando meu irmão, dois de seus amigos eu fomos para casa pegar minhas coisas, em um dia em que eu sabia que Aron não estava lá, encontrei outra carta na minha mesa. Rasguei-a novamente, empacotei minhas coisas e levei tudo que era meu comigo. Nunca mais falei com Aron, seus amigos ficaram longe de mim. Embora os pais dele tenham falado com os meus pais, eles respeitaram que eu queria paz e tranquilidade. Rapidamente encontrei um novo apartamento, e mesmo que tenha demorado muito para superar tudo isso, nunca busquei a conversa final com Aron. Três anos depois, encontrei um dos amigos dele em um café. Ele estava claramente com raiva ao me ver. Eu queria evitá-lo, mas ele me disse diretamente que eu deveria ser a pessoa mais horrível deste planeta. Aron tinha planejado me pedir em casamento no Zugspitz. Fiquei tão chocada que o café caiu das minhas mãos. As ligações tardias eram da Suíça, com as pessoas o ajudando lá. Ele estava nervoso e trabalhou muito para conseguir o dinheiro necessário para o plano dele. Nos olhamos brevemente antes dele balançar a cabeça e sair do café. Me sinto tão boba. Eu poderia ter tido tudo se tivesse aberto a boca. Agora estou pensando se não devo tentar entrar em contato com Aron afinal, talvez ele me aceite de volta. Depois de encontrar um amigo dele no café, eu não conseguia parar de pensar nele. Sentia tanta falta do Aron. Tentei entrar em contato com os pais dele, mas eles tinham novos números de telefone. Então perguntei aos meus pais se eles ainda estavam em contato com eles, mas eles negaram. Minha mãe me perguntou por que eu queria entrar em contato com ele novamente, então contei a ela o que havia acontecido e o que eu havia descoberto. Ela apenas olhou para mim, perplexa. Minha irmã Lucy, 26, ouviu nossa conversa e acabou se juntando, ela me disse diretamente como eu estava agindo de forma arrogante. Por que eu sentia que precisava entrar em contato com ele novamente só porque descobriu o que realmente estava acontecendo? Ela quase começou a gritar comigo. Eu não entendi por que ela me disse que o Aron deve ter uma nova parceira agora e estar feliz. Para ser honesta, eu não me importaria. Eu preciso descobrir se ele me aceitará de volta. Claro, concordo com ela, eu deveria ter conversado com ele mais cedo, deveria ter lido as cartas e perguntado diretamente o que estava acontecendo. Não o amigo dele, que não queria revelar a surpresa, mas isso também não me importa. Eu simplesmente não conseguia imaginar que isso seria o fim. Eu apenas pensei que devia ser um sinal do destino que eu encontrei o amigo dele. Eu também disse isso a Lucy, que me olhou chocada e saiu da sala. Comecei a entrar em contato com todos os amigos de Aron, alguns ainda não me bloquearam, mas ninguém respondeu. Eu estava desesperada. Quando minha mãe não estava olhando, peguei o telefone dela para ver se ela ainda era amiga do Aron no Facebook. Ela não havia mudado o pin há anos, então desbloquear o telefone dela foi fácil. Quando verifiquei o perfil dela, percebi com horror que ela ainda era amiga do Aron. Estava rolando o perfil dela quando vi a última postagem, era uma foto dele e da minha irmã, estavam nos braços um do outro. A legenda da foto dizia que eles comemoraram recentemente o primeiro aniversário. Fiquei tão chocada que, a princípio, não percebi que minha mãe arrancou o telefone da minha mão e perguntou seriamente o que eu estava fazendo. Então, Lucy entrou na sala de estar para se despedir, provavelmente queria ir a uma festa. Foi quando fiquei furiosa. Eu a esbofeteei e perguntei como ela ousava namorar meu ex. Imediatamente, meu pai correu até mim e gritou comigo, o que me fez bater na minha irmã de verdade. Foi aí que percebi que todos eles sabiam, minha mãe e meu pai esconderam de mim por um ano que a Lucy estava namorando meu ex. À medida que a realização afundava, empacotei minhas coisas e fui para o meu apartamento. Claro, cortei contato com eles. Se você tem uma família assim, não precisa de inimigos. Ora ora ora, se não são as consequências das minhas ações. Ela terminou com o namorado assumindo que ele a traiu, não deu a ele nem a chance de se explicar, e ainda acha justificável fazer o que fez. Essa mulher deve ter sérios problemas mentais, o Aron se livrou de uma dor de cabeça das grandes. Veja agora o post da sua irmã. Você provavelmente conhece a história da minha irmã, que pensou que seu namorado Aron, sim com um ar, porque seu nome não é da Bíblia, mas com base no nome nórdico. Aron queria pedi-la em casamento e ela achou que ele estava traindo ela. Foi por isso que ela terminou com ele e bloqueou todas as tentativas que ele fez para esclarecer o assunto, mas como ela contou apenas metade da história, aqui está um pouco de contexto. Raleigh, o nome da minha irmã, sempre sofreu da síndrome Pique Miguel, sempre quer chamar atenção e ser a personagem principal. Não importava onde ela estava, sempre tinha que ser sobre ela. Meus pais também têm um pouco de culpa nisso, pois eles a mimaram demais. Raleigh quase morreu ao nascer porque nossos pais sofreram um acidente de carro a caminho do hospital. A culpa que meus pais tentaram aliviar com atenção excessiva quando ela era bebê deu lugar à manipulação de Raleigh na adolescência. Ela tratava nossos pais mal, apesar de morar sozinha. Meu pai tem que pagar o aluguel dela regularmente porque ele é fiador no contrato, e muitas vezes ela não tem dinheiro para o aluguel desde que terminou com Aron. Agora, sobre Aron. Ele realmente é a pessoa mais amorosa e doce que eu conheço, por isso sempre me mantive afastada dele enquanto ele estava com a Raleigh. Eu não queria me apaixonar por ele. Ele sempre ajudava meus pais em casa e muitas vezes se oferecia para me levar para a casa da faculdade, ou se eu estava em uma festa até tarde da noite. Eu sempre os forçava a recusar. Eu vi talvez cinco vezes quando ele estava com minha irmã, e isso foi o suficiente para fazer meu coração bater por ele. Raleigh disse que ele a traiu quando terminou com ele. Nosso irmão Gabi a pegou e a deixou morar com ele. Ele costumava me dizer o quanto ela agia de forma infantil, como Aron tentava falar com ela, mas ela bloqueava tudo. Não foram apenas cartas. Ele também ficou na porta várias vezes e ela gritava para ele ir embora. Ela até foi à polícia para conseguir uma ordem de restrição, alegando que ele estava perseguindo ela. Ele só tinha tentado entrar em contato com ela na primeira semana. Gabi acabou expulsando ela de sua casa porque não aguentava mais a loucura dela, e como nossos pais não tinham mais um quarto livre em casa, meu pai ajudou a encontrar um apartamento, mas isso não é tudo. Raleigh está desempregada há muito tempo e foi sustentada por Aron quando moravam juntos. Ela ficou horrorizada ao descobrir que nossos pais não podiam apoiá-la financeiramente. A pandemia também afetou suas finanças. Gabi se distanciou dela depois que ela saiu de casa e ainda era amigo de Aron. Afinal, Raleigh o tinha conhecido através do nosso irmão. E foi assim que acabei ficando com Aron. Não sou escaladora nem tão bonita quanto a Raleigh, que parece uma modelo do Instagram. Claro que tinha uma queda absoluta por Aron. Ele me ensinou a escalar e compartilhamos um interesse por animais e natureza em geral. Assim, nos conhecemos muito bem e fiz o possível para manter tudo amigável. Nos três anos desde que eles terminaram, Raleigh raramente esteve na casa dos nossos pais, exceto para pedir dinheiro novamente ou para limpar a dispensa. Ela mal tinha contato comigo de qualquer maneira. Ela estava envergonhada por ter uma irmã tão feia. Foi Aron, um pouco bêbado, quem confessou seus sentimentos por mim. Estávamos em uma viagem de escalada na Áustria. Ele cancelou as férias que deveria fazer com a Raleigh. E depois de mais de um ano, decidiu fazer a viagem. Acabou indo com o Gabi, seus amigos e eu. Eu nunca tinha estado na Europa e estava muito grata pela oportunidade. Estávamos sentados em uma cabana de escalada tomando uma bebida quando isso saiu dele. Ele se sentiu terrível e quase se odiou. Ele também me disse que se afastaria de mim quando voltássemos para casa porque não aguentaria. Todos esses sentimentos e tal. Era simplesmente moral ficar com a irmã de sua ex. Isso me deixou tão triste e brava ao mesmo tempo por ele sentir dessa maneira. Ao mesmo tempo, também me senti aliviada por não ser a única que sentia isso. Não suportaria estar apaixonada por ele e tinha as mesmas preocupações. Eu queria concordar com ele que seria melhor se não nos víssemos mais. Estávamos sentados sozinhos em um banco na frente da cabana durante toda a conversa. E então Gabi colocou a cabeça para fora da porta, seguido pelos outros amigos, e disse que finalmente deveríamos nos beijar. Ninguém aguentava mais nossos rostos chorosos. Tudo ficaria bem. Depois que Aaron e eu finalmente nos aproximamos, imediatamente informamos nossos pais sobre isso. Todos concordaram que ninguém diria nada para Halle. Todos sabiam que isso resultaria em um drama absoluto. Então, um dos amigos de Aaron me contou que ele tinha encontrado a Halle no café. Ele tinha ficado tão irritado porque ela havia perguntado sobre Aaron que ele tinha contado a ela o que realmente estava planejado na época. Mais tarde, ele se arrependeu e se desculpou com todos os envolvidos. Então, Halle tentou reconectar-se com os amigos dele. No começo, ela tentou se envolver com um dos rapazes para se infiltrar no grupo de amigos novamente, mas os rapazes impediram isso reagindo com um bloqueio em todas as redes sociais. Então, ela tentou descobrir algo através das garotas, mas elas também não responderam. Depois, quando Halle estava com nossos pais tentando descobrir algo, foi demais. Ela roubou o telefone da minha mãe e descobriu que Aaron e eu estávamos namorando. Ela realmente quebrou meu nariz. Gabi a expulsou de casa, depois do que ela arranhou o carro dele e jogou um grande vaso de flores no parabrisa do carro dele. Ela estava como uma louca completa. Meu pai então me levou ao hospital e Aaron veio até nós. Ele estava tão abalado quando me viu na cama com o nariz quebrado. Ele se desculpou mil vezes, mesmo que não pudesse evitar. Minha irmã é simplesmente louca e não merece um homem bom como ele. Mamãe e meu pai nos prometeram que tomariam medidas contra Halle. Não sei o que eles estão planejando, mas espero que ajude. O pior de tudo é que tudo isso não teria acontecido se Halle simplesmente tivesse ouvido o Aaron. Mas só podemos agradecer, ela mesmo salvou ele de uma vida com uma mulher tóxica e louca. Vamos para a próxima história. Eu me arrependo de ter me divorciado de meu marido e quero me reconciliar. Como devo abordá-lo? Há oito anos eu o conheci durante a faculdade. Ele estava lá com uma bolsa estudantil porque a família dele não era muito bem financeiramente, a minha por outro lado é um pouco bem de vida. Em primeira mão você olharia para nós e pensaria que não temos nada em comum, ele é um cara gordinho com tatuagens de fantasia cobrindo 75% de seu torso, e eu a filha de ouro de meus pais fazendo modelagem como um trabalho paralelo durante a faculdade, mas de alguma forma nos conectamos. Eu me apaixonei por ele e começamos a namorar, fomos morar juntos depois de três anos. Depois da faculdade, ele abriu seu próprio negócio e eu fui trabalhar para meu pai. Meus pais nunca aprovaram e não tinham receio de expressar suas opiniões, embora eu tenha deixado claro que a escolha é minha. Então, três anos atrás engravidei, e devido aos hormônios e ao estresse de estar grávida, acho que posso dizer que enlouqueci. Comecei a ouvir meus pais sobre como ele não era adequado para mim. Ainda brincando com brinquedos quando adulto, ele ainda tem um grupo de amigos com quem brinca de dungeão e dragões. Como ele não ganha o suficiente, ele ganha um bom dinheiro, mas não é bom o suficiente aos olhos dos meus pais. A não ser se pudéssemos comprar uma casa juntos em nossos 20 anos, quem pode fazer isso hoje? E outras coisas que não vou abordar aqui. De qualquer forma, me tornei rude e mal-humorada, tratei ele cada vez pior, o que culminou em meu pedido de divórcio um ano após o nascimento de nosso filho. Durante todo esse tempo, ele nunca revidou. Acredito que ele estava preocupado comigo por causa da gravidez, e ter um filho pequeno é estressante, especialmente porque eu biologicamente tinha que suportar a maior parte do fardo. Ele organizava dias de folga para mim quando o bebê nasceu, para que eu pudesse sair, ou para que sua irmã viesse cuidar de nosso filho para que pudéssemos sair juntos. Mas eu não via nada disso. Agora, me lembro de que tivemos nossas discussões, mas ele estava presente e me apoiava em meus planos. Nossas discussões eram mais sobre como ele ficava acordado até tarde jogando videogame e não dormia o suficiente, ou como as pessoas diziam coisas erradas, nada que não pudesse ser resolvido conversando. Quando pediu o divórcio, ele não resistiu. Ele disse, dou tudo a você se você quiser, só me deixe passar tempo com nosso filho. Eu concordei e foi a primeira vez que percebi que errei, não o suficiente para desistir, mas foi o primeiro de muitos frios no estômago que tive. Como você pode imaginar, meus pais ficaram felizes, a família dele mais triste do que zangada por eu ter me divorciado dele. Nos últimos anos, ele vinha passar o tempo com nosso filho sempre que podia, e eu nunca fui contra isso, gosto de ver os dois juntos. Agora, assim que o divórcio terminou, comecei a ter arrependimentos. Eles começaram pequenos, mas agora são insuportáveis. Sinto falta de como ele procurava qualquer chance de morder meus quadris, eu fingia que odiava e reclamava, e ele respondia que é minha culpa porque eu era linda demais. Sinto falta de como ele babava enquanto dormia no meu braço. De como ele dizia algo romântico, e imediatamente, se proclamava o homem mais romântico do mundo, e dizia que eu tinha muita sorte de ter ele. Era irritante como ele arruinava todos os momentos românticos. Esta semana, meus pais vieram e pediram desculpas, meu pai me disse que ambos notaram como eu estava infeliz, e a única vez que meus olhos parecem vivos é quando falo sobre meu filho ou a visita dele. Eles disseram que deveriam ter me apoiado e perceberam que tinham uma mão ajudando a acabar com o meu casamento. Eles só querem que eu seja feliz. E se ele me fez feliz, eles não deveriam ter tratado ele ou ao nosso casamento como fizeram. Eu desabei, gritei como eles arruinaram minha vida, como sinto falta dele e quero meu marido de volta. Os dois me abraçaram e choraram comigo e pediram desculpas de mil maneiras diferentes. Depois que nos acalmamos, eles disseram que eu deveria falar com ele e ver se havia alguma chance de tentar novamente. Ele é sempre simpático quando vem me visitar e sempre que preciso de ajuda ele vem correndo, me deixa otimista de que ainda tem uma chance. Agora, só para esclarecer, meus pais também são os culpados, mas a maior parte da culpa é minha. Fui eu quem ouviu e quem pediu o divórcio. Minha pergunta é, o que devo dizer? Amanhã ele vem levar nosso filho ao parque e para passear. Devo ligar para ele e pedir para me encontrar quando ele não estiver visitando? Preciso de conselhos, por favor me ajudem. Eu sei que errei e vou me arrepender pelo resto da minha vida, mas quero outra chance. Ele é solteiro e está desde o divórcio, igual a mim. Honestamente, parece que você ainda está deixando seus pais comandarem sua vida por você. Até que você conserte isso, não sei se a reconciliação realmente funcionará. Mas tudo o que você pode fazer é falar com ele. É muito preocupante que seus pais ainda tenham uma grande influência sobre o que você faz. Embora você tenha chegado à conclusão lentamente, não foi até que seus pais vieram até você, percebendo o quão infeliz você está, se desculpando e sugerindo que você falasse com seu ex. Pela forma como você escreve, é como se você finalmente tivesse a permissão deles e agora estivesse trabalhando com ela. Isso não é saudável para você, para seu filho ou seu ex. A melhor coisa seria sentar sobre isso e conversar com seu terapeuta sobre como abordar isso. Talvez seu terapeuta sugira trazê-lo para a terapia. Eu também sugeriria observar atentamente o quanto seus pais te influenciam no presente. É alarmante como eles foram até você e realmente a levaram a uma ação imediata. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho